O Orbita Geek é de curioso para curioso. E mesmo que tenha estreado há um pouquinho de tempo, como Deadpool, a gente vai conhecer agora os bastidores de como foi construída aquela máscara super legal que chamou a atenção principalmente pelas expressões dos olhos. Vamos lá? É só o tempinho da vinheta, assiste o vídeo até o final e uma dica muito boa. Se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Faz um tempinho que Deadpool estreou na tela dos cinemas. E agora já estão até preparando dois, tinha pessoas que não acreditavam no projeto, agora já querem até participar, mas isso não é o nosso comentário de hoje. O que a gente vai comentar hoje? A gente vai falar sobre bastidores. Vou mostrar para vocês e comentar, claro, mesmo que as pessoas digam, ah, você fala demais. Mas, cara, é uma coisa que precisa de comentário, precisa ser explicada. E se eu entendo e posso, por que não? Então, vou mostrar para vocês agora um vídeo mostrando como foi feita a máscara do Deadpool e que tem aquele detalhe super característico que é a expressão nos olhos. Aí, roda o vídeo, as cenas aí do Deadpool em ação e as máscaras. Porque, lógico, para fazer um filme desse não é preciso fazer uma máscara, tem que ser feita várias, várias. É sério, porque além de danificado de algumas cenas, tem uma máscara que cabe certinho na cabeça do ator. Se tiver mais de um dublê, tem que ter uma máscara que caiba certinho na cabeça do dublê. Aí o molde, de acordo com a cabeça, molde tirado de acordo com a cabeça do Ryan Reynolds. E, lógico, se ele tiver um dublê que faça, deixa eu ver, rapel, aí vai ter que ter uma máscara para aquele dublê. Se tem um dublê que só faça batida de carro, vai ter que ter uma máscara só para aquele dublê. Aí, diante daquele molde, aí é feita toda uma construção daquele rosto em argila, com a alteração que vai sair para a máscara. Como é isso? Eles fazem o molde do rosto do Ryan Reynolds, fiel, e em cima colocam a argila e fazem as alterações que eles querem que venha na máscara. E o detalhe dessa máscara aí são os olhos, como já foi dito. E esses olhos eram trocados, eles poderiam ser trocados. Assim como foi feito, olha aí, a demonstração dos olhos que podem ser trocados. É uma coisinha magnética que muitos Cosmakers, como o meu amigo Igor Diogo, como o Leonardo, daqui de Pernambuco, usam isso há muito tempo. E o resto dos detalhes do olho mexer era feito na computação gráfica. Então, é uma coisa simples para os Cosmakers, mas que para a gente fica tão incrível e o resultado na tela fica melhor ainda. Aí é só trocar ali, trocou o olho e tal e não sei o que, e você já viu. Ela é toda moldada. Ela não é costurada como ela aparenta ser, ela não é de tecido, né? E os bastidores sendo revelados aqui no Orbita Geek. Qualquer coisa desse e de outros filmes, você já sabe. Eu trago, falo, comento, mostro o vídeo, mata-cobra, mostro o pau e aprecie sem moderação. Porque o Orbita Geek é feito de mim, para você e para todos do universo. Curte, compartilhe, se inscreva. Até a próxima e tchau!